Então agora vai fechando seus olhos, vai se tranquilizando e eu quero trazer um pouco para você agora, Deus coloca aqui no meu coração, sobre merecimento, diga para você agora e comece a respirar profundamente e cada vez que você for respirando, você vai sentir-se merecedor, merecedora de tudo que há de bom. Então inspira profundamente. Isso, vai soltando bem devagarinho. Isso. Cada vez que você inspirar, você vai sentir que você merece tudo que há de bom. E quando você soltar, você vai soltar toda a ansiedade, toda a dificuldade, toda a angústia, toda a tristeza, todo o ressentimento. Então inspira o merecimento de tudo que há de bom. Isso, e solta tudo aquilo que às vezes pesa. Sabe aquela responsabilidade que às vezes pesa demais nos teus ombros? Sabe aquele sentimento de que parece que você está levando o mundo nas costas? que só existe você, que parece que todo mundo resolveu se acomodar e se você não fizer, nada acontece? Sabe aquele sentimento de que sempre é você, tudo é você, sabe aquela sensação, tudo sou eu, tudo soba para mim. Ah, eu sabia, tinha que ser assim. Então, quando você soltar o ar, você também vai desapegar dessa sensação. Então, inspira profundamente, isso, e agora, faz rápido, isso, para soltar mesmo. A gente vai fazer mais duas vezes. Inspira, merecimento e tudo que há de bom. Segura um pouquinho e solta com tudo. Isso, já está se sentindo melhor. Isso. Então, agora você vai fazer de novo. Você vai inspirar tudo que há de bom e soltar, desapegar tudo que há de ruim. Agora você vai ter uma conversa com você. E essa conversa vai ser sobre merecimento. Mas antes você vai abrir todo o seu campo espiritual. Você vai agradecer a Deus. Agradecer ao Espírito Santo. Agradecer ao Filho Jesus. Agradecer a todas as pessoas presentes nessa live, que estão ajudando a trazer essa energia. E você vai sentir que todo o merecimento que você precisa colocar para dentro do seu coração, vai ser entregue nessa ponte que vamos estabelecer entre você e o seu merecimento. Isso, vai sentindo. Vai sentindo o merecimento sendo como uma luz. Uma luz violeta. Uma luz violeta que vai vindo lá do universo. Vai passando por várias camadas. Até chegar ao topo da sua cabeça. Percorrer o seu coração. E encher toda a sua alma. E você sente muito merecimento. Você se sente merecedor, merecedora de tudo que há de bom. Você merece receber tudo de bom que existe no universo. Não aquilo que é pouco, não aquilo que é pequeno, mas você merece tudo, exatamente tudo que há de bom. E você vai merecendo e sentindo que você merece ter um bom relacionamento. Você merece conviver bem com as pessoas que estão ao seu redor. Você merece ter um bom salário. Você merece ser bem remunerado, remunerada por aquilo que você faz. Você sente-se merecedora de carinho. Você sente-se merecedora de pessoas que te escutam, que te ouvem. Você vai sentindo-se merecedora de se abrir para uma vida próspera, abundante e de alegria. Você começa a perceber que você merece, você merece tudo de bom. Você merece percorrer por lugares onde vão te levar para propósitos inimagináveis que Deus sonhou para você. Agora você vai se sentindo dentro de um local, um espaço no tempo, onde tudo é possível, onde todas as coisas são possíveis de serem realizadas. Esse espaço não tem limite, não tem condições. Nesse espaço é onde moram todas as possibilidades. E dentro desse espaço você se abre para conectar-se com o merecimento de tudo aquilo que há de bom no universo. Você se abre para conectar-se com tudo aquilo que é limpo, puro, fluido e que traz vida. Se conecta agora com vida. Se conecta agora com vida. Porque quando você se sente merecedor, merecedora, você faz e traz e vive o pulsar da vida no seu coração. Todas as vezes que você se abre para o merecimento, é como se você se desse uma rosa e essa rosa fosse a rosa da vida. A rosa que perfuma, que encanta, que embeleza e que alimenta o teu espírito. É muito fácil tropeçar, é muito fácil cair nas armadilhas, porque o mundo espiritual não é o mundo terreno. Mas para a gente viver aqui na terra, o mundo espiritual é preciso passar pelo mundo terreno. Porque você é ser humano e como ser humano que é, você não conhece outra maneira de chegar na espiritualidade a não ser que seja com você. Então, nesse espaço onde tudo é possível, onde tudo há, onde tudo existe, se abra. Se abra para receber os presentes que Deus tem para você. Talvez você tenha se acostumado tanto a receber apenas coisas ruins. Talvez você tenha se habituado tanto a colocar os lixos que despejam na tua porta para dentro da sua casa. Que você, às vezes, tem até dificuldade de se sentir merecedor, merecedora de um elogio. Nossa, como você está bonito, bonita hoje. Que trabalho bem feito você fez. Olha, você que fez isso, parabéns, me surpreendeu. Talvez você tenha dificuldade de ouvir isso que te falei. Você está tão acostumado, tão acostumada em receber o que é negativo, que você fechou as suas portas, as portas do merecimento. Só que não existe uma outra forma a não ser abrir essa porta. Abre essa porta. Abre a porta da vida. Abre a porta da disposição de se entregar para tudo aquilo que pode ser. Abre a porta das infinitas possibilidades. Abre a porta do merecimento. Abre a porta da gratidão. Abre a porta da fé. Abre a porta da alegria. Abre a porta, mestra, que é a do amor. A partir da porta do amor, você consegue ter expansão de consciência. E uma consciência expandida jamais volta ao mesmo lugar que estava antes. Pede a Deus agora, para nesse local que você está, trazer a expansão de sua consciência, da sua visão, da sua audição e da sua sensibilidade. Que você possa intuir de forma correta, que você possa sentir da melhor maneira possível, para que tudo aquilo que é propósito de Deus para a sua vida, também seja propósito seu para a sua vida. Talvez hoje os seus olhos estejam com a cortina. Talvez hoje você não consiga ver a vida maravilhosa que existe atrás dessa cortina. Mas o que você precisa, talvez, é se sentir merecedor, merecedora de abrir a cortina. De acreditar que existe sim uma vida boa por detrás dessa cortina. Que sim, existe uma possibilidade, junto com outras inúmeras, para fazer uma vida melhor. Que o fato de ter tido erro lá atrás, não significa que vai ter erros para frente. E que mesmo que haja, o que você tem que fazer é seguir adiante. Recebendo a lição e o aprendizado desse erro. Isso, respira. Respira e sente que nesse local, onde tudo é possível, o lugar de todas as possibilidades, você vai, nesse instante, receber um presente. E esse presente é o presente do merecimento. Você vai se tornar merecedor, merecedora de tudo que há de bom. A gente vai fazer três vezes essa luz percorrendo o seu corpo. Quanto mais você conseguir sentir no seu coração, e para isso você pode aumentar a energia que essa luz vai percorrer o seu corpo. E eu vou te ajudar em relação a isso. Inspira profundamente isso. E percebe que nesse lugar, onde tudo é possível, está vindo uma luz, uma luz verde, que é a luz da esperança. E essa luz verde, ela mostra que ela vem com a palavra estampada. E essa palavra é merecimento. Respira na palavra merecimento. Isso. Mais uma vez. Isso. Agora você vai ver uma luz dourada. E nessa luz dourada, você vai perceber, sendo conduzido, por ela uma frase. E essa frase diz. Você merece tudo que há de bom. Respira isso. Respira essa frase. Você merece tudo que há de bom. Isso. Com muito amor. Isso. Agora, você vai receber, para conseguir integrar no seu coração o merecimento. Você vai receber uma chuva de aplausos. É. Aplausos. Você vai sentir toda a sua ascendência. Desde os seus pais, avós, bisavós. Mesmo quem você nunca viu por foto. Você vai imaginar no seu coração. Que você está recebendo um aplauso. Uma chuva de bênçãos. Aplausos. Elas são te aplausos. Simplesmente, por você ser quem você é. Eles não estão te aplaudindo, porque você está ganhando mais dinheiro. Eles não estão te aplaudindo, porque você passou no concurso. Eles não estão te aplaudindo, porque você conseguiu comprar aquele carro, mudou de casa. Eles estão te aplaudindo por você ser quem você é. Esse ser único, esse ser especial, essa mulher, esse homem, maravilhoso. Então inspira e você vai sentir uma chuva. E esse aplauso, ele vem com mistura de cores. Por que ele não se resume em uma só cor? É como se fosse um arco-íris de aplausos. E agora a ascendência junta-se com a descendência. E todos aqueles, se você tem filhos, netos, também estão te aplaudindo. E se você não tem, imagine você que pessoas que são colaterais suas, que podem ser primos, tios, os seus colaterais, ou mesmo agora, os afins, a sua comunidade, o seu bairro. Expande esses aplausos agora para a sua cidade. Toda a sua cidade lhe aplaudindo. Agora, imagina o Brasil inteiro. Ei, como é gostoso ser aplaudido, não é verdade? Simplesmente por você ser você. Não é porque você conquistou nada, não. É porque você é você. E agora você vê o mundo inteiro lhe aplaudindo. Simplesmente porque você tomou a melhor decisão da sua vida. Se sentir merecedor, merecedora de ser quem você é. De estar nesse corpo, de estar vivendo essa vida e passando por tudo isso que você está passando. Mesmo que seja difícil, você recebe aplausos por você ser quem você é. Ah, isso, respira. Sente esses aplausos, sente. Sente agora a trindade também te aplaudindo por essa decisão que você tomou. Sente o Pai, o Filho, o Espírito Santo. E agora você está sentindo uma energia tão boa, tão boa, de saber que você não precisa ficar sempre tendo que fazer tudo para fora para se sentir merecedor, merecedora. Sente agora, que na verdade o merecimento começa aqui dentro, dentro de você. Isso, inspira. Coloca a mão no coração para integrar esse merecimento. E fala para você agora. Eu mereço ser feliz. Eu mereço uma vida próspera. Eu mereço ser aplaudido, aplaudida por quem eu sou e não pelo que me imaginam. Eu mereço a paz que excede todo entendimento. Eu mereço a sabedoria que excede a minha vida humana. Eu acolho a sabedoria divina no meu coração. E eu me deixo ser acolhida pela sabedoria daquele que tudo é, daquele que tudo sabe, tudo vê e tudo pode. Tudo que eu preciso saber será revelado. Tudo de que eu preciso, vem até mim. Eu tenho a proteção divina. Eu sou iluminada por Deus. Sinta essa palavra reverberar em cada órgão, levando a cura dos teus pensamentos, sentimentos, emoções. Isso, respira. Vai agora tocando assim em você. E sentindo muita energia. Mas muita, 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 muita energia. É tanta energia que agora você se sente conectado, conectada com todas essas pessoas que estão aqui na live agora. E você transborda a energia de todos agora aqui presentes. Você sente todos colocando a energia do merecimento no teu copo d'água. E agora esse copo d'água está cheio de merecimento. E você vai integrar no seu coração. E depois, você vai perceber que sua vida não vai ser mais a mesma. Você vai começar a acolher melhor os elogios. Você vai acolher melhor tudo aquilo que é afirmação positiva ao seu respeito. E você, inclusive, vai começar a fazer afirmações positivas ao seu respeito e sobre você. Pega agora esse copo d'água com muito carinho, muito amor, no seu tempo, agradecendo por esse instante. E sabendo que você vai se conectar com todo o merecimento de tudo aquilo que há e existe. Que assim seja. E esse instante, ele é muito poderoso para resgatar vida para você. Para resgatar luz. Resgatar quem você é. Talvez durante muito tempo na sua vida você tenha se esquecido. Se esquecido das suas virtudes. da pessoa maravilhosa, cheia de movimento, que é você. E eu estou aqui hoje para te lembrar. Para te dizer que tudo é possível. Você esteve lá. Nesse mundo de todas as possibilidades. E nesse mundo, que é um mundo que se encontra aqui dentro do seu coração. Você vai, a partir de hoje, levar ele para a sua vida. Porque a sua vida está nas suas mãos. E essa história, quem vai escrever é você. Se por acaso, existirem rasuras, eu vou te conceder a borracha. O liquid paper. Mas se te incomodar demais essa rasura, eu vou dizer para você passar limpo. Arranca então essa página, escreve de novo. Mas não deixa de escrever a sua página, a sua vida, porque algo aconteceu de ruim. Isso não pode ser o determinante da sua vida, porque os pontos finais, eles só fazem nós observarmos que a vida também é feita de recomeços. Todo santo dia, quando você fecha os olhos, Deus diz para você. Esse dia acabou, mas amanhã te darei um novo. Amanhã te darei uma nova oportunidade de recomeçar. Faça que os dias que Deus te entrega sejam frutíferos, fecundos, que nele você possa fazer boas escolhas e possa trazer para o seu coração tudo aquilo que Deus já colocou dentro dele. O que é preciso é você acordar, despertar para a vida que já vive dentro de você. Você esteve aqui no programa Todo Santo Dia. Um programa que visa dar um direcionamento emocional e espiritual para a sua vida. Um programa que visa fazer com que você se conecte com aquilo que existe de mais bonito, aí, dentro. Meu nome é Andresa Carício, para quem não me conhecia, eu sou autora desse livro, best-seller, Todo Santo Dia. Inclusive, se você quiser esse livro, eu deixo aqui o link, aqui embaixo, para que você possa conhecer essa filosofia. Essa filosofia que traz tanto amor, tanto entusiasmo, que faz a gente entrar em movimento, que faz a gente perceber que os nossos erros não são decisivos. Que todo santo dia existe uma linda oportunidade de fazer escolhas novas. Que todo santo dia existe uma linda oportunidade de fazer escolhas novas, que faz a gente entrar em movimento, 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 que faz a gente entrar em movimento.